As marcas da freada, na tentativa de parar o veículo, ficaram marcadas na rodovia. O atropelamento aconteceu na PR-323 em Paissandu, por volta das 4h30 da tarde de terça-feira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a mulher tentou atravessar a rodovia, quando foi atropelada por esse veículo Montana. Segundo informações de uma testemunha que não quis gravar entrevista, a mulher, após ser atropelada pelo carro, foi arremessada a quase 4 metros de altura. O SEAT foi acionado e socorreu a vítima rapidamente. É uma vítima grave, ela teve traumatismo crâniano e uma hemorragia considerável. Então o estado dela é muito preocupante. Devido à gravidade da vítima Débora Mitz Maciel Dalluz, de 31 anos, o suporte médico avançado foi acionado. A vítima estava em parada cardíaca devido ao trauma que sofreu. A partir do momento que nós colocamos a vítima no interior da ambulância, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Foi feito o procedimento de reanimação. Inclusive o médico fez a aplicação de medicamentos e acabou revertendo o estado da vítima. Mas inclusive ela continua em estado grave. Depois de reanimarem Débora Mitz Maciel, as equipes de socorro encaminharam a mulher para o Hospital Santa Rita, em estado gravíssimo. O sargento do Corpo de Bombeiros ainda faz uma orientação para as pessoas que forem atravessar a rodovia. Tanto os condutores de veículos como os pedestres devem ter uma especial atenção na travessia e quando circular nessas vias de grande movimento. Sem prestar atenção. Sem prestar atenção na hora de atravessar a via e também obedecer as leis de trânsito, velocidade da via, todo cuidado sempre é importante. Obrigado por assistir.